Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o seguro, garantia estendida dos cartões Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinity, Mastercard Gold, Mastercard Black é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Muito pedido aqui no canal para que eu falasse desse seguro, garantia estendida dos cartões de crédito onde os clientes podem usufruir desse benefício que é a garantia estendida Mas Leandro, quem tem direito a esse seguro? Todos os clientes portadores dos cartões que eu falei aqui no vídeo E como que eu uso esse seguro? Eu pago alguma coisa? O seguro, garantia estendida dos cartões Visa e Mastercard é gratuito para os portadores dos cartões desde que seja utilizado o cartão para fazer a compra Exemplo, eu tenho um cartão Visa Gold ou Mastercard Gold ou Mastercard Black ou Visa Platinum ou Visa Infinity Faço uma compra, eu compro um eletrodoméstico e esse eletrodoméstico para de funcionar após um ano do fabricante A garantia do fabricante geralmente é de um ano E eu usei o cartão Visa Gold ou qualquer um das variantes que eu falei aqui Eu aciono a IG.com.br, preencho o cadastro, coloco o meu cartão, mando o formulário para eles E aí sim eu terei a garantia do meu produto por eles Se tiver que fazer a manutenção será feito, se tiver que fazer a troca e o reembolso será feito também É muito fácil, muito rápido, muito simples Para acessar o site é este que eu vou mostrar na tela do vídeo AIG.com.br Mastercard no caso se for Mastercard Ou telefone 0800-891-3294 E para a entrada de um processo de sinistro é este site que está aí embaixo E ou ligue também neste telefone 0800-891-3294 Mastercard lembrando que é www.aig.com.br Mastercard Esse é o site, o telefone para você solicitar a garantia estendida do seu produto Tá ok? Se for do Visa, a central é outra, porém a empresa é a mesma, a IG Conforme na tela do vídeo, visa.com.br barra portal de benefícios O saque da AIG central 24 horas 0800-726-6130 Que é para a Visa, tá bom? Atendimento a deficientes auditivos central 24 horas 0800-724-0149 Ouvidoria da AIG de segunda a sexta-feira das 9 às 18 0800-724-0219 Só lembrando que os cartões Mastercard que tem a garantia estendidas São Mastercard Gold e Mastercard Black E no Visa, Visa Gold, Visa Platinum e Visa Infinity Tá bom? Estes são os cartões que tem a cobertura da garantia estendida Porém, se você não fizer a compra com um desses cartões Não tem a cobertura Precisa ter a comprovação que você utilizou o cartão para compra Nota fiscal, comprovante de transação do cartão que você utilizou Então, guarde a nota fiscal do produto original E o comprovante que você utilizou o cartão Para provar que você utilizou aquele cartão Que tem direito a garantia estendida De até um ano pela Mastercard ou pela Visa Lógico, a empresa por trás é a AIG Tá certo? Então, mais um benefício aí para vocês Muito importante Porque vocês sabem muito bem Quando você vai numa loja Ou compra pelo site Ou compra numa loja física O vendedor fica desesperado para vender a garantia estendida Porque ele ganha comissão por isso Então você vai lá e compra uma televisão Tem um ano de garantia pelo fabricante O vendedor te empurra aí mais um ano Ou dois anos Você ficaria com três anos de garantia estendida Pela loja e pela garantia estendida Ofertada pelo vendedor e pela loja E teria um ano de garantia também pela Mastercard Pela Visa com o seu cartão Tá ok? Espero ter gostado desse vídeo de hoje Nessa dica da garantia estendida dos cartões de crédito Vamos para os abraços então Abraço de hoje vai para o meu amigo Edson José de Sá Júnior É Aracaju Sergipe Um grande abraço Um abraço meu amigão Yasmini Pereira Estava sumida Agora voltou Um abração minha querida Luiz Nascimento Um abração meu amigo Jesus Vieira Meu xarázinho hein Um grande abraço para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau Tchau Tchau